O prefeito de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, questionou o trabalho de agência de trânsito durante uma ação e uma fiscalização. Ele teria ameaçado rasgar uma multa aplicada ao motorista. Vamos lá. No vídeo, o prefeito de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, Gleidson Azevedo, aborda um guarda municipal. E pergunta por que o guarda parou o motorista. Você está multando mesmo? Presta atenção primeiro no que está acontecendo. O guarda pede ao prefeito para escutar o motorista. Você está multando mesmo? Pergunta aí. O que está acontecendo? Parou o carro mesmo, presta atenção na placa de moto. Com o tom de voz alterado, o prefeito afirma que há excesso de multas aplicadas na cidade, na atual gestão. Por que que hoje em Divinópolis já aumentou mais de multa que era do que era? Que era o ar das outras gestões. O guarda pede para o prefeito conversar na calçada, sem atrapalhar o trânsito. Vou encostar ali pra gente. Só me responde isso. Não vou, já vai estar aqui em meio da rua. Eu tenho poder de falar pra você não me dar. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu não tenho poder de mandar aí. Eu venho cá. Gleidson Azevedo, então, continua os questionamentos na calçada. Está falando aqui do fundo do meu coração. Não, você escuta aqui. Usa o processo. Usa o processo, pelo amor de Deus. E se irrita ao saber que a motorista foi notificada. Ela foi notificada? Deixa eu ligar aqui, ó. O senhor me quis escutar. Então ela foi notificada. Calma. Notificada? Você vai ter multa? Vai, mas aqui... Deixa eu falar aqui pra eles. Aí não, tá vendo? Deixa eu falar aqui pra eles. Os agentes argumentam que estão cumprindo a lei. Os motoristas da cidade vão ter mais consciência. Vocês viram que é um local proibido? Não está soma. Viu que é uma vaga de doze, de deficiente? Vamos pensar que vocês estão prejudicando uma pessoa que precisa daquela vaga. Parar no proibido, parar, estacionar. O ônibus não consegue virar. Aqui na vaga de moto, o pessoal denuncia. Tem que ter. É uma vítima ou dupla. Vamos tentar ajudar. Vamos tentar ajudar. Mas não tem como a gente largar de contê-lo. Segundo a Prefeitura, de janeiro a maio de 2021, cresceu 8,87% o número de multas aplicadas na cidade em comparação com o mesmo período de 2020, quando houve uma redução na circulação de veículos na área central por causa da pandemia. Ainda de acordo com o comunicado, a sensação de aumento expressivo das multas está relacionada à suspensão do pagamento de todas as infrações aplicadas em 2020, com o vencimento prorrogado para 2021. Em nota, a Prefeitura explicou que o prefeito cumpria a agenda na região central de Divinópolis quando viu a fiscalização dos agentes de trânsito. Segundo a nota, a intenção do vídeo foi mostrar para a população que nem mesmo o prefeito da cidade pode solicitar que os agentes deixem de multar ou retirem uma notificação de trânsito. Mas ele deixou muito claro que é contra as multas. Em nota, o prefeito de Divinópolis também pediu desculpas a quem se sentiu desrespeitado com a forma como ele se expressou e orientou que a população respeite os agentes de trânsito. Mas, apesar do pedido de desculpas, o Sindicato e os Trabalhadores Municipais decidiu entrar com uma ação coletiva contra Gleidson Azevedo por assédio moral.